Começou Palmares O Gordinho da Batella Sound Tudo ao vivo a partir de agora hein Vai Se liga só Capiceiro Capado Mas Póvora Homem do DJ Lohan tá aqui com a gente hoje né cara É hi-fi Mas Póvora do DJ Lohan veio com a barca Olha aqui que eu mando lá o baixo Tocantins Junto com toda a galera do Kiko Arte lá do Acara Eu sei que eu não sou teu dono mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Tem um pau de pôr Separei de novo Tô partindo por Mandela Pau na buceta já tá no infetinho Pau, pau, pau Pau na buceta já tá no infetinho E não me liga se eu tô no Mandela Tô no Mandela Tô no Mandela E não me liga Tô no Mandela Pau na buceta já tá no infetinho Música Pau na buceta já tá no infetinho hora pra chegar em casa, quem não tem hora pra chegar em casa aí hoje? Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, quem que tá afim de amanhecer, quem que tá afim de fazer besteira aí hoje aí? Bora endoidar que o gordinho chegou no Palmares e o bagulho é doido, meu irmão. Rosal, primeiramente eu queria te parabenizar. Parabéns pela sua profissão e por me fazer o homem mais feliz do mundo. E é por vocês que eu fico louco, embriagado e gasto o meu dinheiro todo. A melhor parte é que não tem buchicho, não tem perreco e não tem fofoca. Eu pago e vou embora. Se liga! Olha o high-five, olha esse gordinho, não tá normal. Alô, Gorgílio! 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 Providencia logo o pacote pra gente começar a brincadeira. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas. Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor uísque, deixa elas a vontade. Se liga aí, Palmares! Ó, se ele tiver do teu lado, canta pra ele, canta pra ela, eu não sei. Se tiver do teu lado, pode cantar, pode cantar! Só não vale apontar pra não entregar! Tá apaixonado? Vai! Babaca, tá apaixonado? E o quê? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Pega a controladora, não quis pegar, meu irmão Descendo, eu quero ver a moreninha Eles iam brincar Sem controladora, bagulho do time Obrigado meu parceiro DJ Jebson Hi-Fi Jebson Batidão, galera lá do Batidão Saud Galera lá do Acaraque, veio comigo na barca, meu irmão Oh, falando em Batidão Saud Comigo tem Batidão Saud Badella Saud no sertanejo, hi-fi Aí o cara conhece, daqui a pouquinho ele vai, tá aquele aloco, só ele sai, ele meu parceiro batidão. Ela quer colar com os cara porque os cara é milionário, ela quer colar com os cara porque os cara é milionário. Quem sabe pode cantar, vai! Ae piranha, hoje tu vai fudendo já Ae piranha, hoje tu vai fudendo já Ae piranha, hoje tu vai fudendo já Ela quer sair de São Paulo e ir transando pra outro estado Ae piranha, hoje tu vai fudendo Vai fudir, tu vai fudir, tu vai fudir, tu vai fudir Tu vai fudir, tu vai fudir, tu vai fudir, tu vai fudir Se bem que dá, Monadeviga, minha amiga Lohane De Tailândia, ela e a Emily Maia Minha amiga Emily mandou mensagem logo cedo Falando do Gordini, é tudo certo Eu digo é tudo doido, não passa nada Valeu, Billy Ó, pra endoidar E ó o papo que é o afim Ganta pra esse malandro, ganta Minha cheira caia de mel, eu nem sentei Já tava falando Essa sacadinha, que delícia Já foi só pra pra essa sacadinha, que delícia Já foi só pra pra perto E eu tenho é que tá de ver Tá de ver, tá de ver Tá de ver, tá de ver Vai, 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 vai Música Bagulho doido Obrigado Adalcio Almeida Vem aqui com a gente também Obrigado meu parceiro Elio e o seu João Galera do B13 Vai chegando e o Gordinho vai deixando na batida Vai deixando na batida Gordinho Sem controladora hoje Será que vai dar certo? Vem! Bora ver! Bora ver! Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela Quem sabe quem tá? Vai! O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha loja e vou lá com meu taco nela Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei É que o Gordinho chegou falando de amor Qualquer que eu vou dar pra ela Qualquer que eu dou a minha loja e vou lá com eles Fiquei tudo por você Mas você não me deu o valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Olhei em seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem, os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz, a que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara e eu vou ver Se você jurar me pedir um perdão, pode chorar, pode sofrer Oh, querida, volta a desgravada, volta a Rita que eu perdoa Essa Rita é só problema Assurdação, confusão, discussão, perreca e briga Parei pra pensar e tô com saudade da Rita Parei pra pensar e tô com saudade da Rita Primeiro eu te bato, depois tu faço o carenho Primeiro eu te bato, depois tu faço o carenho Calma que é só lá que se vê, tem muito bagulho doido pra rolar, meu irmão Tá apaixonado? Papaca Tá apaixonado? Papaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Parar de desprezo, te trair Meu coração não te pretende mais Amor não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra doida! Vai! Vai! DJ Mike DJ Mike DJ Mike Aí, Gorgilho Aí, Gorgilho Vou tocar logo essa aqui que o Velk Vai logo lembrar dela Vai logo lembrar dela Vai logo pagar o mal Bora, Palmares! Vamos juntos pra fazer a emoção da galera, hein? Até ontem Já pira da Nike E a galera da família P13 aqui com a gente também, valeu, hein? Vira louca E bebedeiras Os moleques da farra, tá toda a galera aqui com a gente, valeu! Valeu! E gastar dinheiro Sem norte nem sul Olha o coração, Mili! Olha o coração! As vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar E eu sosseguei E eu sosseguei Juro encontrei Na resposta Mas essa galera do Palmares tem que tirar o chapéu Bora lá! Não quero mais nada Encontrei De sentimento que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Com alguém Com alguém Tenho certeza Amor foi feita pra mim Com certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Não vou duvidar Não vou duvidar Salto, sal, 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 sal Joga a mão pra cima e joga, joga a mão pra cima e dale sal Sal, 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 vai! Eu quero Pega, pega 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 Vai! Para ver quem é que vai dormir na cama, né, meu irmão? Aí vai ser o premiado. Capado já dormiu a parte dele, já. Né, Wi-Fi? Capado já pode ficar acordado até de manhã. Alô, Capado, bora. Bora dar uma esquentada, bora. Bora. Farmacete, farmacete, farmacete. Ela já tá embrassada. Liga aí a chaveadora, bora dar uma esquentada. Ela já tá embrassada, bora. O cheirinho do balão. Arnalzinha passa a mão, arnalzinha passa a mão. Faz a posição pra mim, que eu entre com o quente. A viva da casa roda. Farmacete, 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 farmacete. É, DJ Júlio Salles. Que joga a mão, que dar um sal. O rock que tá mundial. O rock tá mundial. Todo fogo, bora. Todo fogo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu não Eu rezo por você que não pode gostar Mas voto com amante se não vai pagar E se alguém descobrir aquele caso lá O seu dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Se chegou o ranking, tá tua cara de falar que ele é seu Marelo dos outros, não é presente de Deus Falarim, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marelo dos outros, não é presente de Deus Falarim, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Eu rezo por você que não pode gostar Mas voto com amante se não vai pagar E se alguém descobrir aquele caso lá O seu dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Se chegou o ranking, tá tua cara de falar que ele é seu Marelo dos outros, não é presente de Deus Falarim, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Para de falar que ele é seu Marelo dos outros, não é presente de Deus Marelo dos outros, não é presente de Deus Falarim, tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Toma que toma, 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 cruz, 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 cruz Toma que toma, 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 cruz, cruz Lá vai, fogo, fogo, fogo DJ Lute é o bravo, porra Só pra testar, só pra testar, só pra testar Explode o bagulho Só pra testar, estourou contas É o melhor lugar pra te esquecer, tô aí, mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tô aí, mulher Isso é muito saliente Fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Virta, história, mas lá no céu, bora Vá da chuva, pode estourar, não dá nada Lê, 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 lê Pau восcurso loga mais cedo, uma lá paga Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu developed Hoje não vai ter show não Hoje o show é esse aqui Olha só na mão Oh Rita, não bota desgramada Volta Rita, que eu perdô a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita, que eu retiro aquela Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Não te deixe livre pra viver Não prometo te esperar Família de Bragança! Tá aqui com a gente também, galera! Família de Bragança, vamos juntos! Família de Bragança, vamos juntos! Já vi o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Só de barandrão, né, Gordinho? E aceita que é assim Com ou sem mim Alô senhor Mente romântico Pode arrumar as malas E vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E que não vai achar outro amor Pega, meu irmão Não dá tempo nem de respirar Se segura aí! Vamos para a Palmares! Alô traguinho, um abraço pra você, garoto! Fazendo feliz Minha vida mudou E eu sou Obrigada, amor A galera embaixo de chuva, meu irmão Obrigada, amor A gente fica ali Jongeado, na verdade, né? Vamos, parceiro Beto Beto sabe Quando o Gordinho chega Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os blocos Você nem lembra Agora o que eu faço Com o seu amor? Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Não encaixava E o segundo Não batia a parada Sobrou nada, amor Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só pra preencher o seu espaço Só pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém, amor meu Você só vai dar certo Com alguém, amor meu Quando o seu namorado For eu Será? Quando o seu namorado For eu A pessoa vai dar certo Com alguém, amor meu Olha, a batidão não vai beber Que ele vai dirigir Com alguém, amor meu Quando o seu namorado Vai ficar pra cá Vai mais Quando o seu namorado For eu Eu só descanço quando a gente Para que amanhã o samadão tem Padela Saldi E o lançamento do índio canibal Do aniversário da equipe 4K, meu irmão Festão, o bagulho Vai ser doido lá Aquele seu primeiro cara Até testava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Falou que tô com fojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a pena fica a cama Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar Me lembra logo do filhão Quando eu escuto essa música aí Que ótimo Bora Jefferson High Five Jefferson Batidão, o galera do Batidão Salde Obrigado pelo apoio E eu vou correndo te encontrar Pra cantar comigo Um comandante cheio de avião Eu não sei o que se eu tenho mesmo Tu culpa é do catório Ela diz O que me não deixa a barata Ela tem amor próprio Juntou as covacinhas Os esqueminhas As saídinhas Fili Maia Tão celular que não sai da mão Fici Almeida Aqui com a gente também Obrigado, hein Fala comigo Se tiver errado que me corrija, viu? É isso mesmo? Se não eu vou ligar Ligar até minha vida Fala comigo Mas com um Y Esse régua é doido Da videla E outro dede Fala comigo Bebê Se não eu vou ligar Até minha bebê Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu me colocou pra beber Agora tá bebê Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Olha essa aqui Olha essa aqui, olha essa aqui Tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Olha aí, Beto, a salva aí Música nova Vai Como é que eu vou me ver A sexta-feira sem a farra Tem meus viraldinhos Tem minhas cachaças Valia usar no dedo Só se for pra beber garrafa E amarra Se liga, bom lado Se na hora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra quem pegar só uma Se eu pague o mundo inteiro Se namorar fosse bom Ninguém tava solteiro Pra quem pegar só uma Se eu pague o mundo inteiro Hoje é o dia, aí, pai Ninguém tava solteiro Não me lembra de nada mesmo Não me lembra de nada Se eu pague o mundo inteiro Se eu pague o mundo inteiro Pra quem pegar só uma Se eu pague o mundo inteiro Hoje é o dia, filipão O parceiro DJ Jefferson Hi-Fi Vem comigo também Daqui da toda a galera do Acará Ele, o Jefferson Batidão A galera lá do Projeto JJ Hi-Fi Profissional esse cara pra caramba Viu, gente? Profissional O cara toca mesmo Quem sabe tá aqui com a gente Jefferson Dá teu abraço aqui Pra galera do Palmares, meu irmão Como é que eu vou viver A sexta-feira sem a farra Sem meus giraltinhos Sem minhas cachatas Aliás, a modelo Só se for pra me garrafa Me amarrar Não me lembra se namorar Fosse bom Ninguém tava solteiro Pra quem pegar só uma Obrigado, meu parceiro Nego, Nildo Galera da Água Branca Não é isso? Tá aqui contigo também Valeu! Fala pra quem pegar só uma Se eu pague o mundo inteiro E aí, Toninho, o sucesso total hoje com certeza É um prazer imenso estar aqui hoje no Sunzão Mega Paredão Vila Palmares, é isso? Sucesso total, muita gente bonita chegando Passou pela autausa, espaço físico Foi debaixo de chuva Mas não dói nada, isso que importa É um prazer estar aqui hoje em Vila Palmares Bora, gira, gira, gira Alô, Gordinho Essa é a faca do Piceiro Essa é meu porra do Há e Fácil Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Esses caras tem moral, né, gente? Jefferson Batidão, vem cá também, meu irmão Vem dar teu abraço pra galera do Palmares Tu sabe que é nosso, hoje o Jefferson Batidão Vamo agora, meu irmão Obrigado, parceiro Vem cá dar teu abraço que o senhor reconhece também Outro jeito que eu me amarro de quadro Eu jogo rabo, você tem sede Toma, toma, se tem sede, vá por lá Abraço aí, o Perrezinho O Nádio Sui e a equipe acabou o sossego da Nádio Outro jeito que eu me amarro de quadro Eu jogo rabo, você tem sede Toma, toma, se tem sede, vá por lá De quadro, eu jogo rabo, você tem sede Toma, toma, se tem sede, vá por lá Bora, viu, do Piceiro Toma, toma, se tem sede, vá por lá Toma, meu irmão, você tem sede, vá por lá De quadro, você tem sede, vá por lá Passaram o preguinho E a equipe todo no rock Não quero saber de nada, tá toda a galera aqui com a gente E a gente já vai começar a virar parada, ó Ó Não Não me ligue mais Ai, 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 ai Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passei Secou, secou, secou Que pena, amor, que tudo acabou Mas fico aqui pra tudo É muito doida, meu irmão Escuta aí Tem uns momentos Que eu nunca esqueço Ao som Do novo Me sofre, me sofre, me sofre Só marcante diferença Essa vai lá na ferida Tantos planos eu criei Minha parceira Miriam e as meninas aqui na esquerda Bagulho doido até umas horas Sem me dizer por quê Por quê Não, não poderia ser Quem sabe pode cantar, vai Tô tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazio DJ Toninho Digital Rapaz Encontra o amor Eu sozinho estou Só não posso explicar Se vai arrumar com essa, meu irmão É sal Sal Porque eu deixei Mudou nossa felicidade Daqui a pouco Às quatro horas Volta o segundo tempo Baile de periferia No setor do WC O que eu faço, amor Com o vazio que ficou Se você na minha vida O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Aí o cara vem Pra curtir a sequência do Gordo De Marcante Vou lá, vou lá Que ele sabe tocar Marcante Ó Um CD de Marcante Pra galera do Palmares Relembra Bruno Monteiro Sâmia E banda Mega Estilos O Gordinho Do Samba Ela são Canta Palmares Não dá pra esconder Nem como dispassar Está escrito em nosso olhar Cadê o meu parceiro DJC, rapaz? Meu amor Que me faz tão feliz Conhece Quando estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Por que te amo Tanto assim No Super Dinâmico Vou te namorar Talvez você já saiba Que ainda aguento Que ainda aguento lembranças Um dia vai me ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Canta pra ele assim, ó A minha vida agora De uma vez Vai e desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez Vai 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 Segue o seu caminho Vai E deixa que o sozinho vá É o hino do B13 E ele vai voltar No comecinho Pra galera do B13 Um dia você vai lembrar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém Mas se a galera gosta Dessa aqui, ó Dessa aqui, ó Um, dois, três Vai Hoje eu vou pegar A galera de surpresa Mas pobre Fora Palmares Sinto saudades Hoje vai ser assim De não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Vou te fazer feliz E que seja só por um ano Noite eu vou Ai, ai, ai Realiza Os teus pensamentos Impulso de amor Por este louco amor Não pago o preço O que for Mas se você Quiser Sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer O que vai acontecer Vai ser que o bagulho Vai ficar doido É o gordinho Oh, oh, oh Disse vamos amanhecer Lá no trevo Oh, oh, oh Tá esperto, né Deus Olha o WS que falou O WS que falou Me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras Novo e virais Ficou medo de meu coração Só quem conhece Canta com o Galdino Ficou Ficou Se liga, Palmares Dizem-me, Luque Arrasa Eu vivi, me entreguei Vou dar esse amor Que você vem dizer Que não me quer mais Oh, oh Sequência dessa Eu vou até de manhã Na última vez Foi real Juro que não sonhei Concorrendo Alô, preguinho Eu lembro De cada parte de você Nesses beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo E que eu queria E cada vez mais Ficou pra trás Banda Caras A cara do sucesso Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Bora, Palmares Fotos de... Ei, ei, o, 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 o... Ei, ei, o, 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 o... Ei, ei, o, 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 o... E aí, meu irmão Faltando aos velhos tempos hoje A vida sempre ensina a gente, né, rapaz? Bora lá! Palmares canta com o gordo! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus Tais noites de amor E vocês? Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Vai tocar marcante o novo amor! Dá demais, dá demais Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim Quem sabe vai cantar! Vai cantar! O amor não me deixa assim Quero ouvir! Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor que ele errei Eu te amo Calado, calado Prefiro esconder Meu corpo Primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente tem Vai, golzinho Vai! Quando tu me deu sorriso Eu te dou Tu me deu 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 Aí não tem condição, né? Vai logo nos tap E começa a falar besteira Fala, WS! Olha meus versalhos E veja que você está em mim Fala, WS! Como vai te enforcar, engraçado! Vamos juntos, moleque! Sabe que é nóis! Eu te amo O que você quer Eu quero muito mais Aí parece que as marcantes Vão ficando melhor, né? Escuta aí! Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem? Sem, 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 sem E agora? Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Agora! Se nada faz sentido Quando olho você não está Olha aí! Olha cada segundo Com uma lágrima no olhão E pior que tem gente que vem pra festa desse jeito Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Não sabe, quase tarde eu vou tocar na sequência Vai, Cabrala! Eu só decidi Quando as duas é certo pra mim Essa não, Gordon! Quando chega do Palmares Tem que tocar marcante sem gracinha Vai! Bora, Palmares! Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder O teu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Meu coração É o teu jeito de me tocar no meu amor Eu não vou esquecer O teu jeito de me tocar no meu amor Eu não vou esquecer O teu jeito de me tocar no meu amor Senta, senta, senta Vai sentar gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, meu menino Aqui eu nunca vi Eu vou falar pra tu, meu menino Olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem Vai, 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 vai Olha como ela vem Vem, 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 vem Vem utilizando Vai, 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 vai Requebrando Vem, 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 vem Vem utilizando Senta, senta Senta gostosinho para mim Senta, senta Baile de periferia, o bagulho é doido, meu irmão Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a terra Eu vou falar pra tu, mulher, então você é doido Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de amor FGCD, igualidade é garantida Tem gente que só porque pensa que tem Uma coisinha a mais, né, já quer mandar em todo mundo Somos todos iguais, gente Somos todos iguais, bagulho doido Nós colocando dor, tu faz o movimento E eu boto em baixo, boto em cima, boto em baixo E se eu DJ esse dos cá, o moleque é bolo Comprei um canta pra vassourar com ela E aí, toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma que toma, 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 toma Toma, 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 bora ver mulher Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Foi bate, bate na xereca, bate no ato e na xereca Foi bate, bate na xereca, bate no ato e na xereca Se chega me machucou Toma na xereca, na xereca vai tomar Ó, canta assim pra ela, canta pra ele, canta Quer embora, pode embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Desenvolta com saudade, quer embora, pode ir Bagulho tá doido aqui na xereca A vontade só não vale ligar, o dia não fica com saudade Quer embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar O dia não fica com saudade Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro então Fogo no parquinho, quando ela virou puteiro então Corro no parquinho, quando ela virou puteiro então Tô tranquilão O tempo passa o bagulho, tá gostosão E na vida que levou, vou te dizer O bagulho que tá maneiro, solta logo o mano cedo Calote no bolo, tá de novo Não tem porquê pra servir, nos criticar Nós é quieto do mídia Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha A música do Tut Tut, ó A casa é gostosinha, mas fora, passo do vergonha Bora, palmarim! Tuts, tut, 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 quero ver Bora, preguinho! Vai! Tuts, tut, 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 quero ver Vou soltar o play, vou soltar o play, vou Que bem, louca aqui Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Tuts, tut, tut, tut Os moleque da farra todo um berço Vieram por baixo de chuva Comemorar com o Gordinho e a galera do Monteiro Hoje eu fico com a outra pessoa sem você Quero ver Quero ver Pega o Gaguinho, botei fé agora, meu irmão É nóis, meu irmão Família, tô no rock, não quero saber de nada De toda a galera aqui no Monteiro E o bagulho tá doidão Pau, pau, pau Pau na buceta, já tá no enfeitinho Pau, pau, pau Pau, pau, pau Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá Quem sabe o nome dessa menina aí, canta? Quem sabe o nome dela, ó Tô sendo horrível, manda ela ser qual é tua intenção As carinhas, canta pra mim, canta Tá gostosinho O que tu quer de mim? Já falei que eu tô surdinho Cai em qualquer papo Então deslizar, deslizar Vem jogando no cumbum Prepara, tô de bar Prepara, prepara Prepara Uma foto com um amante Se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Eu pedi o cicatriz Tô fazendo a galera com a gente Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você As mulheradas gostam de cantar essa música aí, ó Vou deixar o som baixinho que ela vem você cantar no Palmares Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Tá larica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Tá aqui, Guajê Ei, gente, HG Nós não quer medo não, nós quer respeito Essa é a digeira da Áudio A mãe do funk, a mãe do funk Everybody's going to the party Have a real good time E doida E doida E doida E doida é sim Dancing in the desert Blowing up the sunshine Now you raising up a wall For the sake of something to say When come time not to pay And I don't want you to say about me I don't know you there, but I can't like somebody Bora Palmares Bora Palmares, bora em doida Onde está doido, Betano? Homem das mídias, meu parceiro Gente da gente, meu amigo Roberto Homem que comanda as mídias no Palmares Um abraço, equipe sem noção Tá com a gente Um abraço, galera Muita água, né Roberto Meu irmão Galera, vem, galera Vem Mulher Muita água, né Roberto Tava escondida hoje Só ela faz doida I walk in the corner With the money on my bed She like me to crack me But my wife and boy You already know Rapaz, minha amiga Lili Velha guarda do Gordinho também falou Gordinho Pega, deu certinho a minha folga moleque No dia do baile do Gordinho De rocha, Lili Bagulho doido do Palmares Vem aqui, torce pro Flamengo Joga a mãozinha E a galera do Leão Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão A galera do Pais Anduta Pra sair do chão Pra sair do chão Família B13, obrigado pelo apoio Puxi lá nas casta, radinho na cintura Bonézinho pra trás Só caçando ptchuca Bonézinho pra trás Só caçando ptchuca Bonézinho pra trás Toninho Digital Tchau Boa km E aí